A Oi TV agradece a sua ligação e tenha uma boa noite. Atenção assinante. Senhorita, você que está aí tomando café. Que isso? Presta atenção nessa notícia. A partir de outubro, muitas novidades na programação da Oi TV. Dá uma espiadinha. Os sapatos são as joias da temporada. Fique ligada naqueles que fazem brincadeiras com ilusão de ótica. Tipo sapato que parece sandália, cano de bota que parece meia. Aguarde. Em breve, na sua Oi TV. Mas justo agora?